Oi gente, tudo bem com vocês? A receita de hoje é esse pudim de gelatina, um pudim de morango que é muito fácil de fazer e pra você aprender é só continuar assistindo e no meu liquidificador eu vou começar acrescentando 300 ml de água morna vou colocar também 2 sachês de gelatina de morango ou a gelatina do sabor de sua preferência vou fechar meu liquidificador e deixar bater por alguns segundos só pra poder misturar infelizmente uma das minhas gelatinas não estava tão nova, então ficou ainda com alguns resquícios da gelatina mas tudo bem, vou acrescentar uma caixinha de creme de leite, caixa de 200 gramas vou colocar também 300 ml de leite, temperatura ambiente mesmo vou colocar agora uma caixa de leite condensado da marca de sua preferência, caixa de 395 gramas vou fechar meu liquidificador e bater até que fique tudo uniforme vou colocar nessa minha forma de 18 cm de diâmetro, tá bom, de largura passei óleo nela com o auxílio de um papel manteiga mesmo ou você pode fazer com um pincel e pra tentar tirar, gente, os vestígios que ficaram de gelatina eu vou utilizar uma peneira mas se você utilizar uma gelatina novinha mesmo não vai nem precisar fazer isso eu fiz qualquer o que eu tinha e vou levar na minha geladeira por pelo menos umas 3 horas até que firme totalmente e eu possa desenformar e se você gosta desse tipo de vídeo se inscreve aqui no canal e ativa o sininho pra receber todas as novidades e agora que já tá pronto eu vou passar uma faquinha só nesse iniciozinho pra dar uma soltadinha vou virar minha forma de lado só pra entrar um pouco de ar e ele começar a se desprender da forma dessa maneira que vocês estão vendo e vou virar por cima agora de um prato virei, vou tirar aqui agora e pode perceber que ele ficou com alguns pontinhos da gelatina não deveria ficar com isso, mas tudo bem dos problemas, esse é o menor e tá pronto gente, aqui a sobremesa super fácil, super rapidinho de você fazer não vai ao fogo, não precisa ter trabalho de nada é fazer tudo só no liquidificador rapidinho né e agora eu vou tirar uma fatia e mostrar pra vocês como fica é uma sobremesa muito fácil, geladinha não é enjoativa eu tenho certeza que você vai gostar então faz aí na sua casa me fala aqui nos comentários a sua opinião se vocês gostam mais de pudim de morango pudim de maracuzá pudim de chocolate deixa aí alguma ideia do que vocês querem ver eu trazendo aqui no canal muito obrigada por ter assistido até aqui se é novo por aqui seja muito bem vindo aproveita pra se inscrever e ativar o sininho e ficar por dentro de todas as dicas e receitinhas que eu colocar aqui no canal e olha só a cremosidade espero muito gente que vocês tenham gostado até o próximo vídeo e tchau tchau tchau